Bom dia, meus amigos. Chegamos aqui ao nosso final de semana, nessa sexta-feira, mais do que agradável, porque é uma sexta-feira em que Deus está presente conosco. Não tem como um dia ser ruim quando Deus é colocado em primeiro lugar, quando Ele está à nossa frente. Nunca faça de Deus aquele que vem atrás de você, aonde você toma atitudes erradas, aonde você faz coisas erradas e depois pede o socorro dEle. Então, coloque Deus adiante e aí você vai seguindo os passos dEle, seguindo os conselhos, a direção, porque é assim que a gente anda, pelo caminho certo e abençoado. Hoje, sexta-feira especial, na nossa igreja, temos os nossos cultos entregando o nardo precioso, é o óleo da unção, para que seja ali colocado sobre sua vida, para que você use, você recebe gratuitamente esse nardo, para que você possa, então, usar a sua fé, porque a fé precisa ser usada. A fé precisa estar viva, prevalecer na nossa vida acima de qualquer coisa. Às vezes, na fé, a gente anda meio amargurado, meio entristecido, meio abatido. Pastor, como é que a pessoa tem uma fé dessa? Pois é, tem muita gente assim hoje, tem muita gente desanimado, sem esperança. Se você não tem esperança, você não tem fé. Mas eu quero lhe reanimar aqui nessa sexta-feira, porque você vai ter um fim de semana maravilhoso. Acredite que boas notícias virão, você vai ter grandes recompensas, vai ter obras maravilhosas de Deus sendo feitas na sua vida. Hoje nós vamos continuar aqui e encerrar o nosso propósito aqui da oração, da batalha espiritual dessa semana. Essa semana nós estamos estudando aqui sobre as guerras espirituais. Como vencer, como prevalecer. Já quero que você dê o seu like, curta o nosso vídeo, compartilhe agora a nossa programação. Também já escreva aí no nosso chat o seu pedido de oração, se é por você, se é por alguém da sua casa. Coloque o seu pedido de oração e vamos orar também com o copo com água. Você vai preparar aí o seu copo com água, vai deixar ele aí bem próximo de você ou a sua garrafa e vai tomar essa água pela fé. Sempre faça esse tratamento espiritual que nós fazemos aqui nesse programa. Sempre faça com um motivo específico. Não fique orando aleatoriamente. Ah, eu vou orar por orar, pastora. Não, eu vou orar. Eu vou participar desse programa todos os dias, seis da manhã, porque eu vou orar por esse propósito. Eu vou buscar a Deus até eu receber. Se é uma batalha, a gente tem que continuar na guerra até que alguém seja coroado. E esse alguém somos nós. Então já fique aí preparado. Nós vamos agora para o nosso momento especial de louvor e adoração a Deus. Enquanto você louva, o seu coração se abre para você receber a informação divina. Vamos lá. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu. Ei, pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei, que ovei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém O perto e eu mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo Sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E tu és meu Tu és meu Ei, pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei, que ovei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém O perto e eu Mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E tu és meu Tu és meu Glória a Deus Agora eu quero que você Abra a sua Bíblia, se você pode abrir Você vai me acompanhar no texto de Efésios Nós temos estudado aqui Estudamos na segunda-feira Na quarta-feira E hoje, sexta-feira Vamos terminar Essa mensagem aqui Sobre as nossas batalhas espirituais E essa parte aqui de hoje Eu quero que você preste bastante atenção É uma área em que eu vejo que as pessoas são mais atacadas E destruídas Porque tem aquela área da vida da pessoa Que parece que ela está mais sensível Ela tem portas abertas ali Pra o inimigo conseguir acesso O diabo só consegue acesso na minha vida e nas suas Quando nós abrimos a porta pra ele Só Ele não tem como conseguir outro acesso sem Esse acesso estar aberto Ele não consegue arrombar A porta somos nós que abrimos Assim também como Jesus diz Que ele está na porta e bate Se alguém ouvir a sua voz E abrir a porta Ele vai entrar em sua casa Vai cear com você e você com ele Então nós vamos aqui para o texto de Efésios 6 Nós vamos ver o 17 e o 18 hoje Que são as últimas partes aqui da armadura de Deus No 17 ele diz assim Tomai também o capacete da salvação E a espada do espírito Que é a palavra de Deus Olha, duas partes aqui da armadura Para que é que eu preciso dessas duas últimas partes aqui da armadura Aí ele diz aqui no 18 Orando em todo tempo Temos ali o início, o meio E hoje estamos encerrando Então você vai aprender aí Todas as partes da armadura Que são necessárias Necessárias Para vencer batalhas espirituais Já que aprendemos Que a nossa luta Não é nem contra a carne Nem contra o sangue Mas contra os principados E potestades Aqui as duas partes da armadura Que nós vamos ver hoje O capacete da salvação E a espada do espírito O capacete Aonde ele protege A nossa cabeça Como assim, pastora? Minha cabeça precisa ser protegida Dos ataques do maligno? É a sua mente São os seus pensamentos É o seu entendimento Intelecto Capacidade para decidir situações Capacidade para pensar Para resolver Tudo começa aqui E aí meus amigos Se essa área Essa área da nossa vida Está descoberta Não tem capacete Não tem proteção Então o inimigo Atua ali Tem gente Que está sendo Bombardeado Na sua mente A batalha está grande Travada Sabe como é que tem Muita gente Que não protege A sua mente Os seus pensamentos Ela fica pensando Ela fica pensando Um monte de besteira E ela acha Que aquilo ali é normal Pastora Mas todo mundo Pensa besteira Na vida Mas não deve Não deve Você precisa aprender A proteger Os seus pensamentos Porque dos pensamentos Vêm as atitudes Você não age Sem antes ter Aquilo ali Ter entrado na sua mente Por mais que você Diga assim Não pastora Mas eu sou mãe De impulso Eu ajo sem pensar Não Mas naquele momento Do seu impulso Aquele impulso Se deu Porque antes Você já havia Pensado em algo Desse tipo Sabe aquelas vezes Que a gente programa Alguma coisa Na nossa mente É programado Aquela coisa Que você diz assim Tem uma coisa Se um dia Fulano vier Falar comigo Eu vou descascar ele Você pensa isso Nem está acontecendo A situação Não está acontecendo Ali Nada Mas você já está Pensando Aquilo ali Já é uma semente Sendo plantada Alimentada Por você mesmo Porque o diabo Não alimenta Nada em nós Quem alimentamos Somos nós Ele pode lançar O pensamento E aí eu alimento Pensamento de morte Por exemplo Esse mês de setembro Tem aí um combate Que é feito Pelo governo E a igreja também Ora Por essas pessoas Que estão Tentando tirar A própria vida Um combate Ao suicídio E como é que vem O desejo De se matar Primeiro Ele aparece aqui O capacete Da salvação Não está no lugar A armadura A armadura Do soldado Aí o soldado Vai para a batalha O soldado Já vestiu A couraça O soldado Já cingiu Os lombos Com a verdade O soldado Já está Com o evangelho Da paz Nos pés O soldado Já tem O escudo Da fé Esqueceu Do capacete E aí É a parte Fatal Nós sabemos Que a parte Da nossa cabeça Numa guerra natural Você sabe Que a parte Da cabeça É o primeiro Alvo Para o inimigo Lhe dar O nocaute total Para ele conseguir Te matar Rapidamente Tem gente Que está morta Presta atenção Que eu estou falando Aqui para você Nessa manhã Tem gente Que está morta Por causa Dos pensamentos Que tem Alimentado Pastora Como é Que eu vou Tirar isso Da minha cabeça Aí é só Você seguir A sequência Porque a Bíblia Diz que você Tem que pegar A espada Do Espírito E mais uma vez Relatando aqui Sobre Jesus No deserto A Bíblia Diz lá em Mateus Capítulo 4 Do versículo 1 Em diante A Bíblia Diz que Jesus Estava no deserto Para ser tentado Pelo diabo E o diabo Vinha com uma alternativa Satanás Vinha ali Com uma Ideia E dizia Se você tem fome Transforma essas pedras Em pães Olha Se você quiser Toda a glória Todo o reino Levou Jesus Lá para o pináculo Do templo Para uma parte alta E disse Olha Tudo isso Eu vou te dar Se você prostrado Me adorares Jesus respondia Como? Com a palavra A espada Do espírito É a palavra De Deus Como é que você Vai vencer isso Na sua mente Se você não faz uso Da palavra De Deus Você vai conseguir Sim Proteger Os seus pensamentos Você vai conseguir Sim Se manter Com o capacete Da salvação E olha Que o capacete É o que nos salva Gente Tem gente Tem gente Que não vai Ser salvo Por causa Dos pensamentos Que alimenta Porque esses pensamentos Vão lhe levar A fazer Coisas erradas Que destruição Que destruição Meus amigos As pessoas Estão sendo Destruídas Hoje Em suas mentes Estão sendo Bombardeadas Com ataques Do maligno É opressão Na mente É culpa É condenação É pensamento Malicioso Enganoso São muito Ligadas Ao que vem Você que Cuidado com o que você Está assistindo Cuidado com o que você Acompanha em redes sociais Por exemplo Eu tenho um pensamento Comigo Eu tenho uma Digamos assim Que é um Um ponto de partida Que tipo de conteúdo Digital Eu vou seguir Eu vou acompanhar Aquilo que vai me trazer Uma informação boa Aquilo que vai me ensinar Algo bom O que não presta Eu já tenho demais Gente Eu já tenho que tirar Da minha vida Do meu convívio O que não presta Como é que eu vou estar Acompanhando coisas Que são indevidas Coisas fúteis Sem valor nenhum Nenhum Para o meu conhecimento Para o meu crescimento Isso eu estou alimentando Minha mente com isso Aí vou acabar Fazendo besteira Como essas pessoas Estão fazendo Pensando em coisas Que não devo E vou acabar Sendo destruído Porque eu não protejo Ele diz aqui Que com a espada Do espírito Eu me defendo Daqueles pensamentos Jesus dizia Quando o diabo Levou ele No pináculo do tempo Mostrou todos os reinos Toda a glória E disse Se prostrado Me adorares Eu te darei Tudo isso E Jesus então Falou para ele Está escrito A espada na mão Está escrito Que somente ao Senhor Adorarás Somente a ele Eu vou prestar culto Acabou a espada Passou e cortou Destruiu a tentação É com a palavra de Deus Que você vai Prevalecer Em todas as suas guerras Não esqueça disso Agora nós vamos Para o texto De Segundo aos corintios Olha que texto Maravilhoso esse Meus amigos Essa palavra de hoje É para você Não esquecer nunca mais Para você mandar Para umas 10 mil pessoas Porque todas elas Talvez estejam Nessas circunstâncias Estão passando por Batalhas espirituais Na sua mente Mente Segundo aos corintios Capítulo 10 Do versículo 4 ao 5 Olha ele diz assim Porque as armas Da nossa milícia Não são carnais Mas sim poderosas em Deus Para a destruição das fortalezas As nossas armas A palavra de Deus Destruindo os conselhos E toda altivez Que se levanta contra O conhecimento De Deus E levando cativo Todo entendimento A obediência De Cristo Você está entendendo Que você tem que levar cativo Você tem que amarrar Você tem que aprisionar Você tem que mandar embora Todo pensamento Que vem do diabo Na sua mente Esse é o capacete Da salvação Essa é a espada Do Espírito A palavra Na qual eu combato Quando vier aquele Pensamento De morte Quando vier aquele Pensamento De derrota De tristeza De amargura Está repreendido Satanás Eu não sou triste Eu não sou infeliz Eu sou abençoado Deus é comigo Eu vou proteger A minha mente Desses ataques Do maligno Dessa influência Hoje a gente vive muito Debaixo de influência Aí eu quero perguntar Para você A sua influência Aquela que você está Debaixo dela Debaixo aqui A influência Que você está Debaixo dela É uma influência Divina Ou é maligna Porque aquilo Que me influencia É o que alimenta A minha mente É o que entra No meu coração E que automaticamente É o que eu faço Tudo começa na mente Depois chega Ao meu coração Por isso que a couraça Da justiça Tem que estar aqui E aí depois Eu pratico O pecado Para ser praticado É nessa ordem Então antes Que ele entre No seu coração Não deixe que ele entre Na sua mente Leve cativo Destrua os conselhos De Satanás Quando o pensamento Vier Repreenda Desfaça Amaldiçoe aquilo Nós lemos lá Em Efésios Ele diz lá No versículo 18 Ele diz assim Orando em todo o tempo Com súplicas Ações de graças Nós temos que Estar em todo o tempo Em vigilância Quando vem algo Do maligno Em nossa mente Nós vamos Entrar em oração Imediatamente Clamar a Deus E ele vai nos ajudar Permaneça firme Soldado de Cristo Com a sua espada Com o seu escudo Com o seu capacete Com todas Essas partes Da armadura Você vai ser Sempre mais Do que vencedor Vamos orar agora Fazendo uso Da nossa fé Vamos orar Com o copo Com água Garrafa com água Pegue aí O seu recipiente Com água Nós vamos consagrar agora E o poder de Deus Vai passar na sua vida Feche os seus olhos Pai Em nome de Jesus Eu oro agora E eu repreendo Meu Deus Toda a obra Do maligno Na vida Desse homem E dessa mulher Dessa pessoa Meu Deus Que tem sido Bombardeada Na sua mente Os seus pensamentos Têm sido Meu Deus Uma influência Maligna Não Meu Deus Uma influência divina O que essa pessoa Tem alimentado A mente Alimentado O coração Alimentado Tudo Meu Deus Na vida dela Tem sido Algo Em vão Ela tem se alimentado De coisas Fúteis Não tem valor Não tem valor Nenhum Meu Deus Mas segundo A tua palavra Pai Segundo A tua palavra Nós venceremos Apagaremos Esses dardos Inflamados Nós vamos Proteger Meu Deus A nossa mente O nosso entendimento Vamos levar Cativo Tudo aquilo Que vem contra O ensinamento Do Senhor Tem gente Recebendo aí Ensinamento Errado Maldição Coisa maligna De Satanás Em nome de Jesus Agora Todo mal Seja Destruído Todo pensamento Errado Seja cativo Agora Seja amarrado Agora E em nome de Jesus Meu Deus O teu poder Vai passar Desde o alto Da cabeça Dessa pessoa Até a planta Dos pés Quando ela tomar Dessa água Meu Deus Ela recebe A tua virtude O teu poder Assim eu abençoo Essa água E nós tomamos Dela agora Em um nome De Jesus Pode tomar Da água agora Meus amigos E creia Receba A sua limpeza Agora Espiritual Como é bom Poder contar Com Deus Tão poderoso Que nos defende Nos livra De todos os males Desde o alto Da cabeça Meus amigos Até a planta Dos pés Deus faz Essa limpeza Sobre nós Nós precisamos Limpar Inclusive Tem gente Que está Precisando Urgentemente Ir à casa De Deus Porque talvez Ela acha Que Se mantendo Drogada Cheia de remédios Cheia de De coisa Que Muitas vezes Medicamento Que ela toma E ela acha Não, com esse remédio É o melhor Alivia Alivia Mas não passa Então Cuidado com isso Porque Nós temos que buscar A Deus Que é o que faz A obra Com perfeição E completamente Então Não fica Vivendo De coisas Que lhe mantêm Presos Ao mesmo Problema Você tem que Buscar a sua Libertação Completa Então Se é na sua Mente A perturbação A mente Está cheia De coisas Ruins Então Tem que esvaziar Para esvaziar Você precisa Encher de outras Coisas boas Que é a palavra Do Senhor Então vá A casa de Deus Hoje Os nossos cultos Às oito da manhã Logo mais Temos o primeiro E também Às dezenove horas É o nosso culto Da noite Nós vamos agora Para mais um momento De louvor E adoração A Deus Vamos adorar A Deus Abrir o coração Para que Ele possa Completar essa obra Em nossa vida Me acompanhe Em nome de Jesus Não vou me preocupar Com as perseguições As pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar Atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender Diante do inimigo Toma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar Debaixo de Tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel Pra falar Pra falar Atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender Diante do inimigo Toma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar Debaixo de Tua testa Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel E agora eu quero passar pra você, né, reforçando aqui o convite Eu vou passar pra você o nosso endereço, né, da nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus A nossa igreja fica bem localizada na Avenida Nogueira Assioli, 1467, ao lado do Banco do Brasil Hoje estaremos nos nossos cultos às 8h e às 19h, hoje sexta-feira, Cura Divina e Libertação Mas toda quarta-feira também temos os nossos cultos especiais pela família Também às 8h e às 19h e aos domingos É o dia especial dos filhos de Deus Às 8h e às 18h Às 8h, compareça Esse final de semana, o que é que você vai fazer? Pastor, eu tenho tanta coisa pra fazer, mas Deus está em que lugar na sua vida? Deus está em primeiro? Então primeiro você deve buscar o Senhor Esteja hoje conosco ou nesse próximo domingo Domingo agora, qual é a desculpa de não ir à casa de Deus no domingo? Às vezes só o que está faltando é você decidir quem você vai buscar primeiro E deixar de ficar aí se enchendo de coisas que não devem, de remédio Se enchendo de perturbação na mente, se enchendo de si mesmo Tem gente que é cheia de si mesmo, todo orgulhoso Eu não vou nessa igreja porque eu não preciso Deus está comigo em todo lugar Essa conversa é fiada, é de Satanás Porque Deus está onde a palavra dele está E aí se você for buscar por ela, você vai encontrá-lo A palavra de Deus está no seu coração, está na sua mente Está nas suas atitudes Então Deus está com você E se não tiver, não está Simples assim Uma vez Deus disse pra Asa Asa, diga ao meu povo Diga a todo Judá Eu estarei com vocês Enquanto vocês estiverem Comigo É esclarecedor esse texto, né Deus está dizendo Eu estarei com vocês Enquanto vocês estiverem Comigo Na palavra dele E como é que eu vou viver na palavra Se eu não busco por ela Se eu não leio a Bíblia Se eu não ouço Não dá Então o convite fica feito aqui pra você Quem é de Jaguaribe? Jaguaribe, Ceará Nossa igreja Fica na Avenida 8 de novembro 907 Próximo à Praça Juarez Távora Hoje, sexta-feira Cura Divina Libertação Entrega do Nardo Precioso Gratuitamente Em todas as nossas igrejas Às 19h Em Jaguaribe Você vai Recebe o seu Nardo A sua unção preciosa Pra você passar no seu corpo Aonde você quiser Na sua casa Nos seus bens Consagrando Abençoando Pedindo a Deus Multiplicação E assim Deus fará Por você Muito mais Do que você tem pedido Ou pensado Nesse domingo Na casa de Deus Em Jaguaribe Esteja conosco Às 18h 18h É o nosso horário E olha Nós somos pontuais Tá bom Então não fica aí Achando Ah Eu vou chegar no culto Sete e meia Pastora Já acabou O culto começa Às 18h No domingo O culto começa Muito carinho Muito carinho Muita fé Para colaborar Com esse programa Porque eu não quero Que esse programa Saia do ar E pode sair Pastora Pode Se não tiver Como pagar A gente não tem Como fazer Tudo na vida É uma colheita Você precisa plantar Você precisa plantar E precisa colher Se você planta Você colhe Nós estamos plantando Aqui no seu coração Nós estamos plantando Na vida das pessoas A fé A palavra do Senhor Que muda Então você também Precisa plantar Para colher A nossa colheita É continuar Você colaborar Nós conseguimos Pagar o programa E Deus vai abençoar Cada pessoa Para que isso aconteça Mas você também Precisa aprender A plantar Se você não planta Você não colhe Faça sua doação Agora Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Muito por isso E eu já quero Deixar aqui o convite Todo mundo que colocou Aí o seu pedido De oração Creia Deus Já passou na sua vida Você que compartilhou Deus te abençoe Em nome de Jesus E segunda-feira Nós estaremos aqui De volta Segunda tem mais bênção Preparada para você Para sua casa Esteja comigo De segunda a sexta Às seis da manhã É o nosso programa Pode Crer Que Deus te abençoe E até segunda Em nome de Jesus Você precisa de materiais gráficos Que realmente impressionem Na gráfica mil cores Transformamos suas ideias Em realidade Com qualidade E rapidez Com mais de 14 anos De experiência no mercado Oferecemos uma ampla gama De produtos gráficos Desde cartões de visita Até banners De grandes formatos Trabalhamos com os melhores Materiais E tecnologia de ponta Para garantir a excelência Em cada detalhe Nossa equipe especializada Está pronta Para ajudar você E a escolher As melhores opções Para o seu projeto Com equipamento De última geração Garantimos impressões De alta qualidade E dentro do prazo Na gráfica mil cores A sua satisfação É a nossa prioridade Entre em contato Conosco hoje mesmo Através do WhatsApp 889-811-9411 E veja Como podemos Te ajudar A destacar O seu negócio Aqui na Solpeças Você vai encontrar As melhores peças Para sua bike Moto E seu automóvel Temos para vocês O melhor atendimento E claro O melhor preço Da cidade Lembrando A todos os clientes Que temos Uma grande parceria Com o Paulista Car Realizando todo tipo De serviço Para seu veículo Automotor Estamos localizados Na avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio Centro Número 114 Próximo A ponte Do Rio Salgado Um sorriso Pode iluminar O seu dia Abrir posas E transformar vidas Na Clindon Estamos comprometidos Em proporcionar O melhor cuidado Para o seu sorriso Com uma equipe De especialistas Qualificados E tecnologias De ponta Oferecemos Uma ampla gama De serviços Odontológicos Agenda sua consulta Hoje E descubra O que a Clindon Pode fazer Por você Venha renovar A beleza do seu sorriso Aqui na Clindon Sejam bem-vindos A LC Informática Aqui você encontra Tudo Que você precisa Na nossa loja Você vai encontrar Desde computadores Impressoras Até os acessórios Como mousepad Teclados Fones de ouvido Papéis para impressões Tintas E muito mais Aqui no setor De digitação E serviços ao cliente Temos o melhor Para te oferecer Com serviços De impressões Xerox Cooplatações E serviços De emissões Como emissões De licenciamento Boletos Certidões E ofícios A gente tem Uma variedade De serviços Que você pode Estar vindo aqui Conferir A assistência técnica Da LC Informática Que oferece o melhor serviço Da região Desde assistência Para impressoras A computadores Como formatação Backup E muito mais Somos também Gráfica rápida Temos as melhores Soluções Para você Como carimbos Panfletos Cartões de visita Papelaria Para aniversário Suplimação E muito mais Entre em contato Conosco Pelos nossos Meios de comunicação Nosso Instagram Arroba NST Informática E nosso WhatsApp 889 9485 0644 Aqui na NC Veículos Oferecemos para você A melhor oportunidade Em compra Venda Troca E financiamento Do seu veículo Com uma vasta seleção De carros Desde novos Aos mais recentes Modernos NC Veículos Temos várias variedades De veículos Estamos localizados Aqui na rodovia Deputado Tacis Monteiro Conjunto Gama E Cor Vem para cá Conhecer nossas variedades Com garantia De um bom negócio Multimarcas NC Veículos Garantia De um bom negócio Garantia de um bom negócio Tio Azeá 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 B